Ceringion teve várias versões dentro de Cartain of Bamba. Será que você sabe todas elas? Todos os novos segredos sombrios e curiosidades sobre o Ceringion e como ele apareceu em Cartain of Bamba. E como seria a cidade de Ceringion se o Ceringion não fosse o prefeito, e sim uma espécie de monstro maligno. Veremos a versão mais sombria e terrível de Cartain of Bamba. Vamos ver isso agora. Se inscreva no canal do Euphoric Brothers. Link na descrição. Simplesmente, a Euphoric Brothers lançou um vídeo de teoria sobre o Ceringion, cara. Um dos monstros mais queridos aqui em Cartain of Bamba. E o vídeo vai estar em inglês. Mas fiquem tranquilos que eu vou procurar mostrar todos os detalhes pra você. Então fica até o final pra não perder nada. Eu vou falar o que eu acho também de cada coisa que acontecer aqui, beleza? Vamos lá. Cara, é muito legal eles criarem um vídeo de teorias do próprio Ceringion, cara. Só pro Ceringion. Porque é um monstro exclusivo, cara. É um monstro que todo mundo gosta e ele é muito diferente de todos os outros, né, velho? Ele tem uma cidade que é só dele, né, cara? E essa monstrosidade é Ceringion. Ceringion, na verdade, né? É um codinome, na verdade. Não é nem o nome dele, velho. É o codinome dele. Em algum ponto do jogo, ele antes foi chamado de... Filcha! Filcha, cara. O que vocês acharam desse nome? Coloca nos comentários. É, eu acho que Ceringion combina um pouco mais, cara. Mas tudo bem. Ceringion mudou muito durante o desenvolvimento do jogo. E estou aqui para discutir com você os segredos do nosso querido Ceringion. No Gartel of Bambam, cada um tem sua própria história detalhada e personalidade. Ah, uma curiosidade aqui, que nós estamos assistindo esse vídeo aqui. O Bitty Giggle, ele que dubla, ele que narra aqui os vídeos do Gartel of Bamba Chronicles, que é essa série que a gente faz, cara. O Bitty Giggle, ele acabou morrendo em Gartel of Bamba 7, né? E ele acabou virando um narrador aqui do Euphoric Brothers, cara. Eu achei isso muito legal. É o segundo episódio do Bamba Chronicles, cara. O primeiro episódio, se vocês lembram bem, eu já fiz vídeo aqui e foi do Bamba. Vamos discutir as histórias e segredos de cada um dos membros de Gartel of Bamba. E dessa vez vai ser do Ceringion, cara. E como eu falei para vocês, o Ceringion é muito interessante a gente saber o que ele foi. Se ele realmente foi sempre o médico, o que ele era na verdade, cara. Vocês vão descobrir comigo até o finalzinho. Vamos acompanhar. Gartel of Bamba 4 serviu como introdução para um dos personagens mais vitais da série, que é o Ceringion, é claro. Você teria acesso a uma sala de reuniões. Ah, tá. Ah, essa aqui é a sala do Ceringion, né, cara? E essa figura foi Ceringion. Um 4-armed fuchsia-colored surgeon... Cara, a primeira vez que eu vi o Ceringion, não sei se vocês lembram, mas, cara, ele foi um monstro que a gente fez muita teoria em cima dele, cara. Porque ele era um monstro completamente diferente, cara. 4 braços com vários tipos de equipamentos cirúrgicos diferentes, velho. Era muito... Era um monstro totalmente diferente de tudo. O nome dele consistia em duas palavras. Cering e surgeon. Acho que deve ser seringa e cirurgião, uma coisa assim. Ele mudou muito de aparência. Antes de... Antes ele parecia muito diferente da primeira vez que nós desenhamos. Deixa eu ver. Nós tivemos a ideia quando nós estávamos jogando cartas e desenhando. Ah. E aí nós começamos a rabiscar? Meu Deus, olha só como é que era a primeira versão do Ceringion, cara. Ele está parecendo um Smurf, cara. O que é isso aqui? Essa boca aqui em cima, velho. A boca não era para estar aqui embaixo? Cara, ele está muito fofinho, velho. Ele não está assustador. O que você acha? Está assustador o Ceringion desse jeito? Coloca nos comentários. Eu não acho, cara. Eu acho que ele está bem tranquilo. Esta é uma imagem recente recuperada da primeira interação do Ceringion. Foi nesse ponto que o personagem recebeu o nome de Surgeon. Mas algo estava errado. Parecia muito fofo. Pois é, cara. Se você olha para esse monstro aqui, você vê essa boquinha pequenininha com esse zoião, cara. Isso aí é muito fofinho, velho. Parece um monstro cruel como o Ceringion é, cara. Eu não acho que combina com ele. Ah, eles colocaram mais dois braços. Porque antigamente o Ceringion só tinha dois braços. Agora ele tem quatro, né? Antigamente tinha dois. Entendi. Um dos braços, originalmente, era para ser uma faca. Ou um bisturi, né? Mas foi substituído por uma mão mecânica. Porque não fazia sentido o Ceringion não conseguir segurar alguma coisa com as mãos dele. Com certeza, com certeza. Além disso, sua cor foi alterada de azul claro para vermelho. Ah, vermelho é muito melhor, velho. Sem brincadeira, aquele azul claro não estava legal, cara. O que você achou? Ele começou com o Ceringion, depois virou Ceringion, cara. Bom. E vocês conhecem agora como ele é... Ele estreou na sua forma física em Garden of Bamba 7, é. Dublador Ray O'Hare. O dublador Ray O'Hare, ele também interpretou o trem no jogo da Euphoric Brothers chamado Yuma Apocalypse. Esse Yuma Apocalypse que vocês viram agora é um jogo da Euphoric Brothers. Não sei se vocês conhecem. Se você conhece e já jogou, coloque nos comentários. Ele foi feito em 2022, cara. Pela própria Euphoric Brothers, cara. Eu não sabia, eu não sabia. Você pode notar algo estranho que foi realmente apontado por muitos fãs. O que que foi estranho? Reserve cinco segundos para tentar ver o porquê Ceringion parecia estranho em comparação aos outros monstros. Cara, o que que vocês acham que tá diferente de todos os outros monstros? Além dos braços, da boca gigante, não sei. O que que será? Você viu algum problema? Você viu? Isso mesmo. Os olhos. Ah, os olhos dele eram marrons, cara. É. Todos os monstros têm olhos pretos, né, cara? O Ceringion teria um olho mais castanho, é isso? Ah, tá. Ah, foi um erro deles. Ah, entendi. Cara, se eles não falassem dos olhos, eu nunca ia perceber, cara. Porque não deu pra perceber. Tu percebeu que os olhos estavam diferentes? Coloca nos comentários. Eu não percebi nada, cara. Ele acabou ficando no Garten of Bamba 7. Todo o capítulo foi originalmente jogado numa versão final diferente. Ah, eles tinham uma história completamente diferente pro Ceringion e pra cidade, cara. Vamos ver. Eles fizeram muitos e muitos e muitos roteiros. Mas uma versão ficou intacta. Nosso objetivo... Nosso objetivo... É. Nós... Os roteiros da Euphoric Brothers eram sempre o mesmo. Era tentar encontrar o Jumbo Josh. O que mudava, cara, era os puzzles que tinha dentro da cidade de Ceringion, né? Vamos ver. O prefeito da cidade era muito mais tirânico e ele governava seus cidadãos com mãos de ferro. Era muito mais reminiscência, era um líder de culto. Ah, tá. Nós conhecemos o Ceringion como prefeito, cara. Só que aqui, a ideia da Euphoric Brothers era colocar o Ceringion como se fosse uma espécie de... Um cara muito ruim. E ele era líder de uma seita religiosa, alguma coisa assim, cara. Nossa, ia ficar bem sombrio, cara. A ideia da Euphoric Brothers era ficar muito sombria, se fosse desse jeito. Ele tinha ódio da humanidade. Ah, tá. Entendi. Nossa, parece um filme, né, cara? Longas paredes cercando o que resta da cidade. Nossa, cara. Então significa que a cidade de Ceringion, ela ia ser toda escura, tá? E fora dos muros da cidade, os Naufones iam começar a bater nas paredes, querendo entrar na cidade de Ceringion. Só que nessa versão que não foi feita pro jogo, né? Que não chegou na versão final. O Ceringion era um líder religioso, cara. De uma seita esquisita aí, que ele tava controlando os patients. Só que ele não era bonzinho. Ele era um cara mau, cara. Ele era um cara do mal. Ele queria realmente pegar a gente. Ele odiava os humanos nessa versão, cara. Nossa, ia ser uma agulha... Esse é um negócio bem, bem sombrio, cara. O que vocês acham dessa versão do Ceringion monstro, velho? Coloca nos comentários. Ceringion cruel. A agulha é meio doido, né? Você seria capaz de ver uma luz fraca ao longe. E Ceringion explicaria que existe uma torre onde o Jumbo Josh estava próximo. Ah, nós iríamos resgatar o Jumbo Josh numa torre gigante. Ah, é legal. Achei interessante, velho. Uma pequena parte da cidade você está preso e todos os lugares estariam escuros. O que significa que todos os lugares estariam infestados de Naufones. Ah, caramba. Nossa, ia ser muito assustador, velho. Quer dizer, ia ser mais tenso, né? Eu não sei se iria ser assustador, mas ia ser tenso. Você teria que alcançar a torre. Mas pra isso... Pra você alcançar a torre do Jumbo Josh, nós teríamos que restaurar a energia da cidade, cara. Porque vocês sabem que os Naufones, eles adoram a escuridão. Então, onde estiver escuro, vai ter Naufones. E o Ceringion queria restaurar a energia, né? Pra conseguir abrir a torre, provavelmente, pra gente conseguir resgatar o Jumbo Josh. Cara, é um roteiro bem legal. Eu só não sei como é que eles iam fazer isso, né? Mas tudo bem. O Bittergiggle ia aparecer normal, né? Ia ter uma sequência de perseguição que você já conhece. O Kitsaurus deveria ficar preso em um buraco, onde os cidadãos estariam parados, cerimonialmente, olhando pra ele. E você ajudaria ele a escapar. Cara, isso aqui ia ser sensacional, velho. Ia ser muito legal. Assim, o Kitsaurus, quando a gente encontra ele no jogo, na versão normal, ele tá parado ali, como se ele estivesse dormindo. Ou como se tivesse ensedado ele, soltado um tranquilizante, alguma coisa assim. Mas, cara, nessa versão, ele estaria no buraco. E, de repente, ele ia sair do buraco. E nós teríamos que ajudar ele a fugir da cidade, cara. Uma cidade toda escura, cheia de Naufones. Cara, isso ia ser muito da hora, cara. Por que eles não colocaram isso? Mas tudo bem. Essa versão é muito melhor, cara. Eu acho. E o Sheriff Toaster ia julgar você pelos seus crimes. E quando as luzes se apagarem, os Naufones iriam aparecer, cara. Ai, caramba. E o Sheriff Toaster, enlouquecido, foi planejado. Ficou preso dentro de um supermercado. Ele ia ligar para pedir ajuda para o Siríndion. Ah, o Siríndion, o Siríndion, para ajudar a gente a tentar resolver o problema de energia da cidade, nessa versão, ele iria entregar para a gente um gerador de energia. Então, o que acontece? Nós iríamos andar com esse gerador de energia durante o jogo praticamente inteiro, para nos proteger dos Naufones, já que o gerador de energia ia provavelmente ter uma lâmpada, ia ter algum poste, alguma coisa, algum tipo de luz que iria nos proteger dos Naufones, cara. Bom, ia ser bem diferente, cara. Eu não sei como é que eles iam fazer isso. Você usaria esse gerador para jogar um puzzle, onde você empurra o gerador em blocos escuros da cidade. Uma vez ativado, ele iria iluminar a área temporariamente, dando-lhe algum tempo para vasculhar prédios e procurar suprimentos. Cara, que ideia legal, velho. Essa ideia é boa, velho. Porque se vocês forem parar para ver, o que a gente faz na cidade de Srinind? A gente anda, velho. A gente anda para o teatro. A gente anda para a sala de ferramentas. A gente anda para todo lado. Só que, cara, se tudo estivesse escuro e Naufones estivesse nos caçando, velho, ia ser muito mais tenso, cara. Ia ser um negócio muito mais legal. Eu acho, né? O que você acha? Coloca nos comentários aí. Você prefere essa versão da gente andando pela cidade, ou prefere a versão do gerador de energia, cara? Porque essa versão do gerador de energia é bem legal. Eu gostei. Então, se escurecesse enquanto você está limpando o prédio, você iria ser pego pelo bebê. Caramba. Nossa, que da hora. Isso aqui deveria ser os blocos nos quais você iria restaurar a energia. Ah, é? Isso é um prédio? Diferente mesmo. Assim que você chegar à torre, você vai descobrir que Jumbo Josh está suspeitamente em lugar nenhum. Ah, é? E aí você retornar para Siríndio... Os verdadeiros planos de Siríndio foram revelados. Quando você retornar no local destruído, Siríndio vai estar parado em uma plataforma elevada acima do solo. É aqui que a conversa entre Siríndio e Dadadu teria ocorrido. Ah, tá. Depois de enganar e prender o Dadadu, um pedaço do cetro, ele faz um discurso de vilão, explicando que ele usou você. Ah, tá, entendi. O objetivo do Siríndio não ia ser ajudar a gente a enfrentar o Dadadu. O objetivo do Siríndio nessa versão iria ser usar a gente para restaurar a energia da cidade de Siríndio para que todos os Night of Wands possam fugir de lá. E assim ele acaba se livrando do Dadadu, cara. Então ele ia praticamente usar a gente o jogo inteiro, velho. Ah, ia ser uma coisa bem cruel do Siríndio, né, velho? Ele praticamente ia ser um vilão. Ele ia ser um vilão. É isso. Nessa versão. Ah, ia estar prendendo o Jumbo Josh numa corrente e a corrente ia subir com o Jumbo Josh acorrentado. Ah, e é aqui que o capítulo termina. como foi originalmente planejado. Cara, no final não ia ter a luta do Jumbo Josh. Eles iam simplesmente libertar o Jumbo Josh de uma corrente onde o Siríndio provavelmente estava prendendo ele ou o Dadadu e aí ia terminar o jogo, cara. Não sei se faz muito sentido, não, mas... Cara, muito legal. Eu não sabia dessa versão, velho. A sequência de ventos acabou sendo legal só que só ficou no papel. Ah, tá. Então, essa versão que eles colocaram da cidade ser toda escura com os Nalfu Ones e o Siríndio ser vilão eles acharam legal só que eles não conseguiram colocar isso dentro do jogo. Não tiveram como colocar dentro do jogo, cara. Bom, é. Essa versão que a gente tem aqui que é a versão do Jumbo Josh acorrentado eu achei um pouco estranha. Ia ser bem mais tenso do que a gente imagina, cara. Mas no final das contas eu acho que até que seria legal. Seria um pouco tenso? Seria. Mas eu acho que seria legal. Muito bom. Gostei desse Chronicles, cara. E nós tivemos mais uma série de um dos monstros mais legais aqui dentro de Gartel of Bamba que foi o Siríndio, cara. O que eu acho de Gartel of Bamba 8? É o seguinte. Nós tivemos a perseguição do Biregiggle. Isso você lembra, né? E vocês lembram muito bem que o Sheriff Toaster ele acaba tendo uma amizade muito grande com o Biregiggle. E o Biregiggle acaba morrendo no Gartel of Bamba 7, cara. E isso provavelmente vai fazer com que o Sheriff Toaster de certa forma tenha raiva da gente, cara. Em algum momento ele vai ser impulsionado por esse ódio e vai tentar nos capturar em Gartel of Bamba 8, cara. Eu acho que isso é uma teoria que faz muito sentido já que o Sheriff Toaster gostava e tinha uma amizade com o nosso amigo Biregiggle. Então eu acho que provavelmente o Bruxista, esse novo monstro que vai aparecer, ele deve fazer algum papel importante dentro do jogo. Só que eu acho que o Sheriff Toaster também vai ter algum papel de vilão ou de de repente um... Não um vilão, mas um antagonista, né, cara? Uma pessoa que não gosta de você porque você acabou matando o Biregiggle, cara. Só que não foi culpa nossa, né, velho? Simplesmente o Biregiggle perseguiu a gente. Agora nós sabemos de uma coisa. O Dadadu está morto. Jumbo Josh está solto, cara. E nós não tivemos ainda uma conversa com o Jumbo Josh. E eu não sei, sinceramente, se nós vamos conseguir conversar com o Jumbo Josh, cara. Nós vamos ter que esperar agora em Gartel of Bamba 8 para saber exatamente o que vai acontecer e o qual é esse segredo que nós estamos esperando do Flambo, cara. Quem é esse Bambam azul? Será mesmo que ele é o pai? Será que ele é um Bambam original? A gente não sabe, velho. A gente vai descobrir isso provavelmente no próximo capítulo do Gartel of Bambam. Aproveita agora e clica do lado esquerdo e assiste o nosso próximo vídeo aqui do canal, cara. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Tem teorias, segredos de digital síricos, Gartel of Bambam, Pop Playtime, Bending the Ink Machine, várias coisas que vocês gostam. Então clica do lado esquerdo e assiste. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tamo junto! E aí E aí